Nesse vídeo vamos fazer um rápido passeio pela cidade de Bom Princípio do Piauí, aqui pertinho de Parnaíba. Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A cidade de Bom Princípio fica distante de Parnaíba, cerca de 43 quilômetros. E saindo de Parnaíba você pode chegar até lá tanto pela BR-343 quanto pela BR-402. Eu vim pela BR-402 e a entrada para Bom Princípio por aqui fica um pouco depois do povoado Olho d'Água. Mas infelizmente na BR não tem muitas placas indicando a entrada. E antes de chegar em Bom Princípio eu passei pelo povoado São Miguel para conhecer uma pequena cachoeira que tem por lá. O volume de água não estava tão intenso pois já fazia alguns dias que não chovia por aqui. Esse aqui é o Rio São Miguel e essa cachoeira é de fácil acesso. Ela fica bem próxima à estrada. Já fica a dica para quem gosta de conhecer esses lugares mais calmos, isolados e sem contar que é muito bom porque você tem um contato direto com a natureza. Aqui só é um pouco mais movimentado aos finais de semana e feriadas. E é frequentado mais pela população que mora próximo daqui. E apesar de estar fazendo muito calor, a água daqui é bem gelada. Ao redor da cachoeira tem muitas árvores e sombra. Dá para passar um tempinho por aqui, aproveitando o local. E só lembrando a vocês de sempre recolher seu lixo e nunca jogar nada na natureza. E se você gostou dessa cachoeira e quiser saber mais informações sobre como chegar até aqui, deixa sua pergunta aqui nos comentários ou também pode falar comigo pelo meu Instagram. Esse aqui que está aparecendo na tela agora. Já aproveita para me seguir por lá também. E agora chegamos em Bom Princípio do Piauí. Bom Princípio foi desmembrada de Parnaíba e elevada à categoria de cidade no ano de 1992. Ela faz fronteiras com as cidades de Parnaíba, Luiz Corrêa, Cocal e Buriti dos Lopes. É uma cidade bem pequena, com menos de 10 mil habitantes. Ela tem só o básico, o mínimo necessário para ser chamada de cidade. Assim como acontece em outros municípios piauiense. Já aproveita para deixar o like nesse vídeo agora, que o like de vocês é uma forma bem simples e gratuita de contribuir com o meu trabalho aqui no YouTube. E também compartilhe o vídeo com seus amigos, seus familiares, para eles também conhecerem a cidade de Bom Princípio e as belezas naturais que tem aqui no Piauí. Agora vamos dar uma volta rápida aqui pelas ruas principais. Essa daqui é a praça principal da cidade. Do lado direito é a praça dos ferroviários. Bom Princípio também tem uma estação ferroviária que foi inaugurada no ano de 1922. Trazendo para esse pequeno povoado desenvolvimento econômico naquela época. Nessa outra praça fica a igreja matriz da cidade. A igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Eu achei a cidade bem organizada, a limpeza estava ok, super tranquila e zero de trânsito. E essa daqui é a entrada para quem vem para Bom Princípio pela BR 343. Se você tiver assistido o vídeo até aqui, coloca aqui embaixo a palavra Bom Princípio. Bom Princípio. Legenda Adriana Zanotto E se você gostou de conhecer a cidade de Bom Princípio junto comigo, já deixa o like nesse vídeo se você não tiver deixado antes. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho das notificações para você continuar conhecendo um pouco mais do Piauí junto comigo. Até o próximo vídeo, tchau!